Bom pessoal, começando mais um Energy Channel aqui, hoje recebendo aqui o Henrique. Bom, o Henrique já fez podcasts aqui na Solar TV, no Energy Channel, mas hoje ele começa um podcast aqui, eu vou apresentar um novo cargo do Henrique, diretor Brasil, é isso? Isso, diretor de vendas da SMA Brasil. Diretor vendas SMA Brasil. Isso, isso mesmo. Mais responsabilidade, mais trabalho, né Henrique? Exatamente, agora eu estou gerenciando toda a equipe da SMA no Brasil, né? Com um foco muito importante da gente se aproximar mais dos nossos clientes, né? Principalmente na área de large scale, né? E obter aí um crescimento ainda maior da SMA no mercado brasileiro. Aquele evento que vocês organizaram aqui em São Paulo, acho que foi o primeiro do ano, né? Da SMA. Isso. E foi um evento que contou com a presença ali dos seus parceiros Brasil, e tinha muita gente interessada, quando a gente fala em geração centralizada. A SMA, ela é uma empresa que ela é referência em vários mercados no mundo, quando o assunto é GC, GD, né? Mas vamos focar hoje em geração centralizada. Por que hoje o mercado é tão importante, e reconhece tão bem a SMA no mercado de geração centralizada? Olha, primeiro lugar pela história da SMA, né? É uma marca que já está no mercado de energia renovável há mais de 40 anos, né? A SMA foi a inventora do inversor solar conectado à rede, né? Então, isso traz uma bagagem, um track record, né? Assim, um reconhecimento, né? E dá uma segurança para o cliente em relação a investir nessa marca. Foi interessante o projeto, porque começou numa universidade, né? Exatamente. Seus fundadores, né? Os fundadores da SMA eram estudantes de pós-graduação na universidade na Alemanha, e desenvolveram o projeto do inversor. E daí foi um projeto de sucesso, e a partir daí eles resolveram empreender, né? Que ano foi isso? Isso foi em 81. Olha só que interessante. Em 81. O primeiro inversor comercial foi em 84, né? Então, por aí você vê a história da SMA. E hoje a SMA, as famílias fundadoras ainda são sócias, mas é uma empresa de capital aberto, que vem performando muito bem há vários anos. O nosso ano passado foi o ano recorde de crescimento, nós dobramos o nosso faturamento, né? Então, a SMA sempre ocupando uma posição de crescimento e muito destaque no mercado mundial. Legal. Eu posso destacar aqui uma notícia importante, quando a gente fala de empresa que ela é reconhecida, é uma empresa sustentável, uma das mais sustentáveis no segmento do mundo. Eu queria que você falasse sobre isso. Isso é muito importante pra nós, porque não basta você ser uma empresa que produz produtos pra energia renovável, mas você faz essa produção de uma forma não sustentável, né? Então, a SMA, na verdade, ela tem toda a sua cadeia produtiva pensada, a nossa fábrica é pensada de uma forma pra ter carbono zero, né? Usar energia renovável. A gente, nos últimos cinco anos, vem reduzindo o consumo da energia na produção dos inversores. Então, todos os processos vão sendo repensados pra cada vez ser mais sustentável. Menor impacto. E hoje, esse ano, a SMA obteve o título de estar entre as dez empresas mais sustentáveis do mundo. Isso não no setor de renováveis. Ah, não no setor de renováveis. De todas as empresas globais, a SMA tá ranqueada com uma décima mais sustentável. Uau, isso é um título importantíssimo pro consumidor saber, né? Porque, assim, vê, Henrique, hoje o mercado europeu, ele tá um passo à frente, né? Ele olha, ele fala assim, deixa eu pesquisar qual é a marca, que tipo de latinha é fabricada, como que isso aqui chega no mercado, né? Então, tudo isso é importante. É, por exemplo, tem algumas exigências lá do mercado europeu que ainda não chegaram aqui, mas que a gente já atende. Então, por exemplo, falando de geração centralizada, detalhes mais técnicos, o nosso transformador de média tensão, ele é com óleo biodegradável. A proteção, né, de fusíveis de média tensão, ela é sem uso de gás, é SF6, ela é uma tecnologia mais moderna. E o nosso inversor, ele é pensado de forma a ter uma durabilidade muito longa pra ter o mínimo de troca de peças. Isso também é um pensamento sustentável. Não produzir lixo no planeta. Não produzir lixo, não ter que manejar esse lixo. E isso é o que a gente tenta levar pro nosso cliente de utility scale. Porque quem vai estar comprando a energia nos contratos de PPA, muitas vezes são empresas que têm metas também de sustentabilidade. Então, tanto os clientes do investidor, o investidor das plantas fotovoltaicas, eles vão ter metas de sustentabilidade. E pra eles atingirem essas metas, eles têm que optar por um fornecedor que seja sustentável como a SMA. Ou seja, né, quando a gente fala em um grande mercado, que aí a régua é outra, né? Quando a gente entra em grandes usinas, o investidor e quem tá colocando aquela usina de pé, você acha que ele olha diferente pra marca? Sim, precisa olhar. Se ainda não olha, é uma discussão que a gente sempre traz à mesa com os nossos clientes, que precisa olhar não só pro valor inicial do investimento, mas pra quanto aquele investimento vai gerar no longo prazo. E daí entram alguns fatores que são mais intangíveis, mais qualitativos, que são essa questão da sustentabilidade, a questão do manejo do lixo eletrônico, e dentre outras questões também, que depois a gente pode discutir também, como cibersegurança, o risco do seu projeto, de você não conseguir cumprir o seu PPA por falhas do equipamento. Então são várias vertentes que é importante, e aí a gente vê que agora o mercado tá começando a olhar pra isso também, ao invés de olhar só pro CAPEX inicial do projeto. Porque o sucesso de uma grande usina tá no tempo. Exatamente. Uma usina é pensada pra mais de 25, 30 anos, né? E não na aquisição mais barata, naquele momento. E o inversor é a parte mais importante, né? É o coração, digamos, ali da usina. Se o inversor parar, o inversor reflete diretamente na produtividade da usina, né? E por um outro lado, o inversor representa de 5 a 8% do investimento total do projeto. Sim, sim. Então, quer dizer, é um impacto muito grande pra uma... Uma fração. Uma fração do investimento. Exatamente. Legal. Então por isso que é muito importante estar olhando também pra esses outros aspectos do fornecedor, né? E a SMA tem provado essa competitividade, essas vantagens, já em outros mercados mais amadurecidos, como Estados Unidos, Europa e Austrália, onde são os nossos mercados mais desenvolvidos nessa área de Utility Scale. E eu vejo que até nas rodas de conversa, nos eventos, né? Quando a gente conversa até com concorrente, aí tá uma mesa conversando, você vê que é unânime o reconhecimento, não é SMA, todo mundo respeita, né? Isso. Essa questão que a gente comentou, né? Do fato de ser uma empresa sólida, com mais de 40 anos, tudo, a gente vê realmente, eu tenho colegas de outras empresas que já disseram, ah, pra gente a SMA, quando a nossa empresa começou, a SMA sempre foi a referência, né? Então a gente realmente é tido no mercado como uma referência tecnológica. E estamos trabalhando sempre pra continuar assim. Uma empresa com muito foco em inovação, mais de 1.700 patentes registradas. Agora, na Intersolar da Alemanha, a gente vai estar apresentando novas soluções e com tecnologias que alguns concorrentes ainda não usam. Então, eu sei que você não vai querer contar aqui, porque é novidade, mas você vai voltar aqui pra contar depois. Vou, com todos os detalhes. Você, eu estive no laboratório da USP e lá eu fiquei impressionado com o inversor funcionando da década de 90 da SMA. Exato. A USP foi uma das primeiras universidades do Brasil que fez estudos com inversores fotovoltaicos, né? Eu acho, eu que já entrei nesse setor aí em 2014 e tal, eu lembro que a USP era a universidade mais assim, que iniciou essa área de fotovoltaico, né? E quando você pega os pioneiros do solar, os inversores são sempre SMA. Exatamente. É muito interessante essa história e trazer aqui uma chamada aqui pra quem tá vendo esse vídeo, falar, eu pretendo construir uma usina nos próximos anos, nos próximos meses, né? O que que eu preciso saber de diferencial de tecnologia quando a gente fala assim, tá, o inversor dá diferença na produção de energia, principalmente em grandes usinas, que você vai conseguir ver isso cada vez mais, né? Então, é a durabilidade, a flexibilidade daquele inversor trabalhar em diferentes temperaturas e a tecnologia, ela vai sim fazer diferença na quantidade de energia produzida por mês. Sim, porque tem, por exemplo, um dos fatores, né, que impacta bastante a eficiência do inversor é a conversão, é a temperatura, né, na conversão de energia, né? Então, às vezes, o inversor, ele tem uma potência nominal especificada, mas que em altas temperaturas essa potência cai muito, né? E, às vezes, cai uma quantidade que não é a que tá especificada pelo fabricante. Então, o tal do derate por temperatura. O derate, é. Na verdade, todo inversor tem derate, a gente tem também, só que a gente é muito transparente com as nossas curvas de derate, né? E os nossos inversores, ele tem uma tecnologia de arrefecimento que ele dá menos manutenção e menor derate por temperatura. Então, isso acarreta numa maior produtividade e uma redução no OPEX. Menor desgaste nos componentes internos dentro do inversor. Exatamente. Isso é muito, esse ponto, desculpa, até, eu cortei pra falar que um fator importante que a SMA usa nos projetos, isso tem até a ver com uma característica de ser uma marca alemã, né? A nossa engenharia é muito mais conservadora. Então, o que que acontece? A gente trabalha com uma margem de projeto que a gente fala. Ou seja, os nossos equipamentos, eles são sobredimensionados. A eletrônica de potência que faz a conversão dos componentes, né? Os LGBTs, os famosos LGBTs, eles são sobredimensionados de forma que eles nunca trabalham no limite, seja em temperaturas altas, e é isso que traz a longa vida útil, né? O nosso inversor central, ele tem um projeto pra durar 30 anos, tá? E a gente tem inversores string com certificados de vida útil de 25 anos. Quer dizer, o cliente não precisa pensar em retrofit ao longo da vida útil da usina. É pôr lá e realmente ter um lucro e participar da transição energética com tranquilidade e segurança. Exatamente. Agora você tocou num ponto de, quando a gente fala de segurança, você trouxe aqui uma questão que eu queria que você trouxesse mais informações sobre a questão de... O cliente, ele não pensa da cibersegurança. O que que é isso? Ó, a cibersegurança é uma questão que hoje já tem sido muito falada em diversos setores, inclusive nas guerras que a gente tem hoje no mundo, né? Então, já existe essa preocupação de cibersegurança, nas questões geopolíticas existe a preocupação de cibersegurança e na área de energia é um ponto muito simples. Quer dizer, você tem um ativo que você está gerando energia para cumprir um contrato de energia, um PPA, e você não quer colocar esse seu ativo sob risco de ter um ataque, seja por pura... seja político, seja por pura maldade de algum hacker isolado, né? Como um lobo sanitário, qualquer coisa assim, que coloque em risco o seu investimento, né? e seus inversores... Porque o inversor está conectado... Exato, é... Hoje em dia, né? Não só o inversor, mas os sistemas de monitoramento, tudo é conectado à rede, à internet, né? Então, o que que acontece? Você precisa olhar para fornecedores que trabalham com um nível de segurança de cibernética, né? Que esteja, assim, garanta o máximo possível, né? De... Nesse sentido. E como que isso é verificado? Através de certificações internacionais, padrões... Então, a SMA, ela segue um padrão europeu nessa área de segurança, é bastante restrito, além de estar também nos processos de ISO, também, referente à cibersegurança. Então, tem todas essas certificações e essas políticas que garantem mais essa segurança para os nossos clientes. Legal. Agora, voltando para o portfólio. você falou do inversor central e também você tem inversor string de grande porte. Sim. Para o mercado centralizado, como que funciona essa linha de produtos? Porque fica... não, foi muito importante você colocar essa discussão, porque a gente tem as duas linhas, a gente atua nas duas linhas, mas a gente entende que para projetos acima de 10 mega, falando de uma forma genérica, é claro que depende de projeto a projeto, a solução de inversores centrais é muito, muito melhor em termos de performance e em termos de redução de óperes. O central de vocês é de quanto? O nosso central pode ir até a potência de 4.6 megawatts. Um container. Isso, e ele já pode vir numa solução integrada já com a parte de média tensão, transformador, proteções de média tensão, tudo mais. E o que acontece é que a solução centralizada ela para menos para manutenção. A solução string, você tem alguns problemas, você vai ter que ter a substituição, ah, mas é mais modularizado, ok, mas você vai ter que ficar substituindo várias pecinhas pequenas. Vai ter que ter um operacional ali, mais. Então é um operacional mais espalhado, mais conexões, então mais pontos de falhas, né? A questão da sustentabilidade é importantíssima, porque às vezes o cliente pensa, ah, eu vou pôr o string, porque se quebrar alguns inversores, eu vou lá, substituo, mas e todo esse lixo eletrônico, né? Então é como eu falei, o nosso inversor central, ele praticamente não troca peça. A primeira manutenção de troca de peça é no décimo quarto ano, ventiladores. Peraí, para isso de décimo quarto ano? Ventiladores. As manutenções preventivas que a gente tem no nosso inversor central são manutenções de limpeza, de verificação de conexões, então são manutenções muito mais baratas do ponto de vista de homem-hora, gasto e de paradas, né? Porque quando você vai fazer uma manutenção você tem que desligar a usina, ou parte da usina, né? Então você vai ter uma otimização do seu OPEX durante a manutenção da usina, né? E menos paradas, né? Então isso é muito relevante realmente. Depende do projeto. Depende do projeto. E outro ponto que a gente já pode pegar um gancho é sobre o armazenamento. Os inversores centrais, hoje, os nossos inversores centrais, eles já podem vir prontos, preparados para ter o armazenamento, né? No acoplamento em corrente contínua. Olha só. O acoplamento em corrente em contínua é impossível se você usar uma topologia de inversores string numa usina central, né? E isso traz uma série de vantagens para o investidor de usina centralizada. Ele pode ter uma flexibilidade de despacho, arbitragem, né? Decidir quando vai despachar a energia. Quando tiver restrições, corte, o curtainment, né? Que é quando o NS manda a usina baixar a potência ou desligar em determinados horários, ele vai guardar essa energia, não vai perder. Hoje ele perde essa energia. Então, isso é uma visão de futuro muito importante para o nosso cliente. E por isso que a gente fala que a SMA é a prova de futuro. A gente já faz os produtos pensando no que o cliente vai poder adquirir no futuro. As dores dele daqui a pouco. que ele vai precisar depois. Isso é interessantíssimo eu falar que isso já está preparado na SMA. Até porque se a gente pegar o histórico da SMA, a SMA foi pioneira em soluções de formação de rede, micro-rede, sistemas off-grid, né? Então, agora, essas soluções com armazenamento vai ser cada vez mais comum. Cada vez mais comum. E é como você falou, a gente traz uma bagagem, uma experiência dos nossos inversores pequenos. A gente começou, se eu não me engano, em 2001 com o nosso inversor Sunny Island. Sim. Um inversor de 8 kW, formador de rede para formar micro-redes off-grid, né? E é um inversor que até hoje a gente fabrica, porque tem muita demanda e é um inversor muito robusto. Então, a gente trouxe toda essa bagagem de conhecimento da formação de rede para também, agora, para os nossos inversores centrais. então, os nossos inversores centrais, eles têm capacidade de suporte à rede, suporte à rede já de níveis muito elevados, não é só suporte de controle de frequência ou controle de reativos, mas sim serviços de estabilidade de linhas de transmissão, por exemplo, controles de nível de curto-circuito. Então, são sistemas muito robustos que exigem um armazenamento de grande porte e que a SMA já tem soluções para isso. E como que a SMA está monitorando a questão da integrar aí nessa equação, porque logo mais a gente vai ter todo esse trâmite de despacho, gerenciamento automatizado ou com uma grande importância de inteligência artificial por trás. Isso já está mapeado? Já temos o produto. Por isso que é a prova de futuro. É, exato. a gente lançou no ano passado e esse ano está vindo para o Brasil o nosso inversorzinho residencial que trabalha em inteligência artificial para controlar como é que está o consumo nas cargas, desliga tal carga. O uso da inteligência artificial é para aprender como é que é o consumo daquela residência e otimizar ao máximo a produção solar com a carga de bateria com o uso da rede. E agora, trazendo essa realidade para a geração centralizada, o que a gente tem? A gente tem justamente isso. Quando que é melhor eu pôr na bateria? Quando é melhor eu vender? E quando entra em vender energia no mercado de energia, envolve você ter toda uma inteligência de acompanhar os preços de mercado, tudo mais. E a bateria tem questões também de vida útil, das ciclagens que você pode fazer, tudo mais. olhando para isso, a SMA ela criou uma spin-off, a gente tem uma empresa chamada Camoco, ela faz um EMS, que é o Energy Management System, que vai gerenciar os sistemas de armazenamento de plantas híbridas, então sempre falando de armazenamento com qualquer outra fonte, e ele tem toda essa inteligência, inclusive com inputs de predição de tempo e predição de mercado de energia. Uau, que interessantíssimo isso, hein? Eu acompanhei alguns projetos na Expedição Solar, então a gente gravou a Expedição Solar, eu vi projetos interessantes no Japão com SMA, na Austrália, a gente viu projetos interessantíssimos que eram SMA na formação de uma micro-rede para uma mineradora de ouro, outro projeto que era uma cervejaria também que parou de usar diesel, praticamente o diesel é só um backup, mas está tudo integrado, e o principal é o gerenciamento do armazenamento com bateria, mais a tecnologia SMA. Que legal, então quer dizer que logo logo daqui a alguns meses também vai vir mais novidades, se é que cabe tanta novidade assim, né Henrique? Com certeza cabe, e assim, o mercado de armazenamento no Utility Scale ainda nem começou, a gente ainda não tem as regulamentações, a gente vem trabalhando no âmbito das associações, junto ao governo, dando a nossa contribuição, mostrando o que já é feito lá fora, o que já funciona, como esses serviços de rede que eu destaquei, para que a gente passe a ter também esse tipo de solução aplicado também ao nosso sistema, ao nosso sistema elétrico. Então isso ainda vai abrir um grande mercado, quer dizer, o mercado fotovoltaico tinha um tamanho, a gente prevê um tamanho muito maior para os projetos de armazenamento, que daí envolve não só todas as fontes renováveis, porque você pode colocar armazenamento em planta eólica, em planta solar, você pode colocar armazenamento em subestações, em linhas de transmissão, então você abre todo um mercado, e é um mercado também que a SMA também já trabalha de uma forma que permite o que já é outro termo que já vem sendo falado bastante no mercado, receitas empilháveis, então num princípio você tinha um PPA para gerar energia, depois você acrescenta um serviço auxiliar de rede, de controle de frequência, então você já pode começar a ser remunerado por esse serviço, e depois você vai acrescentando outros serviços, e a SMA já trabalha de uma forma que como a gente já tem projetos em outros países, como a Austrália, rodando, agora a gente tem um projeto de controle de nível de curto-circuito e inércia lá na Escócia, é um projeto que está entrando em operação, é o maior projeto nesse sentido de armazenamento do mundo, e muito pioneiro, então a gente já tem isso rodando, então a gente já criou até produtos adequados para essa receita empilhável, então o cliente aos poucos ele vai fazendo upgrades de software para conseguir trabalhar com isso. Quer dizer, é interessantíssimo a gente sempre trazer essas questões aqui na Energy Channel, na Solar TV, e eu vou convidar você para participar de um fórum de discussão lá dentro do nosso portal, e convidar os telespectadores que estão assistindo, quer saber mais, quer adquirir um produto SMA, está aqui o nosso amigo Henrique aqui, que você vai ter acesso ali a SMA nesse fórum de discussão, pode ser Henrique? Claro, com certeza, com certeza. Então vamos fazer esse fórum de discussão, no final dessa matéria, desse artigo, vai ter o link para o fórum de discussão lá, onde você pode mandar suas perguntas aqui para o canal, e também direcionaremos para a SMA, que também vai estar dentro desse fórum de discussão. Isso mesmo, tudo que a gente puder contribuir, esclarecer dúvidas, dar mais informações, porque é o que a gente fala, para a melhor decisão do nosso cliente, a gente precisa passar o máximo de informação, porque a gente detém a informação das tecnologias, tudo mais, então para que o cliente faça a melhor escolha, e que eu espero que seja a escolha pela SMA, a gente precisa realmente compartilhar todas essas informações. Maravilha, e eu sei que vocês estão também com fábrica nova, estão expandindo as operações, exato. Na Alemanha, a nossa fábrica está dobrando de tamanho, então já no ano que vem a gente já vai estar produzindo na nova fábrica, uma giga fábrica, de mais 20 giga, então hoje a gente tem uma capacidade de 20, ano que vem a gente vai dobrar, vai para 42 giga, e fora isso a gente com uma fábrica de 3 ou 4 gigawatts, mais ou menos, nos Estados Unidos também, que é um grande mercado para nós. Já está em operação. Não, essa dos Estados Unidos está iniciando agora as obras. Então meu amigo, fique ligado na programação, Energy Channel e Solar TV, se você quiser saber mais, abaixe nosso aplicativo na Apple Store, na Google Play e fique bem informado. Vamos com a gente. Valeu pessoal. Obrigado Henrique. Obrigado. Eu vou te ver.